Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de ver essa boneca, a Pitaia, que é um filhote de dálmata. E a gente aproveitou para treinar um pouquinho o passeio, introduzindo ela no colar de adestramento do meu querido amigo Edson da União Dog. E vocês sabem que eu sempre indico ele para vocês, certo? Por confiar bastante nas ferramentas. E também a gente aproveitou a aula de hoje para fazer um pouquinho de introdução de caixa de transporte. Trabalha um pouquinho a permanência da Pitaia na caixa, para que ela atinja um estado de relaxamento e tranquilidade. Uma casa, uma família grande, uma família maravilhosa com criança. E é importante o cachorro ter a toquinha dele, o momento de descansar, o momento de interagir. Então, tudo isso a gente divide e coloca na rotina da família de uma forma estruturada, tranquila e fácil de ser praticada e mantida, né? Para a qualidade de vida de todo mundo. Certo, meus queridos? Então, um beijo e até o próximo vídeo.